O swing da esquerda é um movimento circular. A gente tem que separar um movimento que é um monte circular. De cima, para baixo. De cima, para baixo. Ok? Esse movimento, como é que ele é feito? Você não vai levar o braço para trás. Você vai virar o corpo. Dá o passo com o pé direito para você ficar de lado para a quadra. Repare a minha abertura aqui. Quando eu for bater na bola, eu vou ter que abaixar o meu braço. Só que o meu pulso não vai estar sem a minha munheca. Eu vou dobrar um pouquinho ela para trás. E eu vou fazer esse movimento com o braço aqui. Então seria o que? Eu virei o corpo, dou o passo para a bola e a minha munheca está dobrada aqui. Eu vou abaixar o braço e baixo para cima. E vou abrir o movimento. Ok? Repare. Ao mesmo tempo, eu abaixei o braço com o braço esquerdo. Ao mesmo tempo que o meu braço direito vai para frente, o braço esquerdo vai no sentido contrário para trás. Eu abro o braço esquerdo. Ao mesmo tempo que eu estou abrindo o braço esquerdo, eu estou jogando o meu corpo em direção à bola que está aqui. Quer dizer, eu abro o movimento e jogo o peso para frente. Eu abaixo, peço na perna de trás. Eu abaixo o braço, subo em relação à bola e termino o movimento. Ok? Arma, dá o passo. Abaixa o braço, abaixa a raquete, abre o braço esquerdo e joga para frente. E para, leva a raquete para trás. Dá um passo para frente. Ok? Repare. Eu estou olhando por cima do meu ombro aqui. Olha a abertura da minha raquete para trás. O que eu vou tentar fazer? Agora eu vou fazer o quê? O meu braço faz isso. Ele abaixa e abaixa. E na hora que eu for sair para bater na bolinha, meu braço esquerdo vai segurar até o braço esquerdo. Segura ele atrás. No sentido contrário. Estou segurando o braço esquerdo atrás. Segura ele atrás. Ok? Segura ele atrás e termina o movimento assim. Tá? Então eu estou jogando o meu braço esquerdo para trás. Eu não posso deixar o meu braço esquerdo subir no movimento. Você às vezes está muito atrasado. A bola está muito rápida. Você fala, eu quero dar um slice. O que eu faço? O que é importante do slice? Você pede atenção sempre na esquerda. No slice é interessante você ter um continental. Quando você levou a raquete para trás no slice, repare. A face da raquete vai estar paralela à rede. Em cima do seu ombro. E quando você for bater na bola, como em outro movimento, você vai bater abrindo os dois braços. Só que a abertura na esquerda, ela funciona assim. Você está com o braço aqui em cima, ele abaixa e levanta. Ok? Então o que seria? Você vai bater na esquerda. O que o braço faz? Você abaixa e levanta o braço. Entra de lado. Prepara. Olha a raquete com a abertura dela aqui. A face dela virada aqui. Abaixa e levanta o movimento. Tá? Repara. Abaixa e levanta. Prepara o movimento. Abaixa e levanta. E levanta. Coloque para o direito. Para você bater o coloque para o direito, é importante que você cura a raquete de uma maneira certa. Seguir é o instante. Palma na mão na raquete. Revisar. Então, cabo, segurando. Esse é o passo. Seguir como se você fosse bater com a palma da mão na bolinha. A arma, abaixa, bate na bola na frente do corpo, a arma levanta com o braço esquerdo, prepara, boneca aberta, abaixa o braço, começa numa ascendente para bater na bola, na frente do corpo, você vai subir, revisar com o pulso. Depois que você bater na bola, você levanta o caminho atrás do corpo. É muito importante lembrar que o seu pulso vai estar no relógio, você vai estar observando o pulso. Ok? Mesmo atrás, olha o meu pé, alcanhaca levantado. Quando eu termino o movimento, o que eu faço? Eu envio aqui na minha presença. O pé que estava nessa posição, terminou nessa outra posição. Tá? Quase. Ok? Se você arme, bota aqui a arma, você corte para a bola. Para, procede com o peso, bate e derrindo o movimento. Tá? Seria assim. Caso você conseguir bater na bola em movimento, você não consiga chegar na bola, seria fazer a mesma coisa, batendo na corrida. Seria uma movimenta, vai correndo, aproxima, bate na bola, deu o follow through, dá um passo com a pé esquerda e termina com o pé direito. Aí você vai voltar para a quadra. Como é que você volta? Você dá um cross over, volta e vem para trás. O básico do goleiro seria, como eu expliquei, você não tem muito tempo de levar o braço para trás e bater na bola. Você não tem swing. Tanto direita como esquerda. O movimento é curto. Curto. É só preparar. Prepara o movimento e bloqueia a bola. Prepara o movimento e bloqueia. E se preparar e bloquear, você pode dar um pouquinho mais de força na batida. Só que você vai usar o quê? Você vai estar com o cotovelo sempre perto do corpo. Você não vai levar o cotovelo para trás. Você vai fazer o seguinte. Você vai só usar o antebraço e a minheca. Então você prepara. Sempre cortando a bola, dando um under-spin na bola. Levando só essa parte. Você não leva o braço para trás. Na esquerda também. Você não leva para trás. Você só prepara o movimento e vai para frente. A força na esquerda está onde? Braço esquerdo. Sentido contrário do direito. Força da esquerda. Braço esquerdo e entrar com o pé direito. Na direita. Giro pronto. É entrar com o pé esquerdo para frente e bloquear a bola. Então bater na bola. Bater na bola. Então o que seria? Peso na perna direita. Não levar o braço para trás. Cabeça da raquete alta. A altura do seu rosto. Quando você for bater na bola, você vai fazer o quê? Entrar com o pé esquerdo. No mesmo momento que você entra com o pé esquerdo, você bloqueia a bola. Sempre de cima para baixo. Peso na esquerda. Peso na perna esquerda. Raquete na altura do seu rosto. No momento que você bater na bola, você entra com o pé esquerdo e abre. Você entra com o pé direito. No smash é a mesma coisa. Seria um movimento igual ao movimento do sax. Só que você não tem tempo. Quando você está em movimento, você não precisa levar a raquete por baixo para armar e bater na bola. No overhead, no smash, o que você faz? Você vai imaginar que você está em cima dessa linha aqui. Então sempre que eu for dar um smash para você, você vai tentar levar a raquete direto para trás. Você levanta com a esquerda e levanta para trás. Mantenha a raquete aqui. E nesse momento, você dá sempre três passos para trás. Para depois quando você for bater na bola, você entrar dando dois passos para frente e bater na bola. Observe. Quando você estiver com a raquete para trás, você vai apontar com a sua mão esquerda a bola. Como se você fosse pegar ela. Então você armou o movimento. Você dá os três passos para trás como se fosse pegar a bolinha. Dois passos para frente, bate na bola e perna. Então, eu vou te mostrar para trás como se fosse pegar uma sombra. Você vai apontar com uma sombra. Depois quando você estiver com a raquete direto, você vai ter que ficar aqui. Você vai até quando na bola, por favor, se fosse pegar uma sombra.